Olá, tudo bem? Imagino vocês que queiram criar um plano de ensino. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Você pode usar esse aplicativo Meu Plano de Ensino aqui. Novo chat aqui. Aí você vai fazer o seguinte. Vou aumentar aqui. Cria um plano de ensino para mim. E aí eu vou fazer o seguinte. Ele vai me dar um pedido de informações. Ok. Eu vou fazer o seguinte. Disciplina. Vou colocar o nome de disciplina. Projeto de instalações de refrigeração. Eu dei o PPC para ele, né? Vou colocar aqui o professor Jesué. Assimiano. Duas horas de aula por semana. Começando dia 16 de nove de 2024 Até 22 de 12 de 2024 E retornando em 25 de 2021 Até 25 de fevereiro Vou colocar aqui 28 de fevereiro Não lembro bem essa data aqui, mas a gente vai colocar só para referência aqui, tá? E são 20 semanas de aula. Use o PPC do curso técnico subsequente de refrigeração. Bom, vamos ver o que ele faz. Ele vai buscar na base do conhecimento e ali ele vai trazer projeto de instalação de refrigeração. Duas horas por semana. Tá ali o período. Noturno. Objetivos gerais. Tá no PPC. Objetivos específicos. Conteúdo programático. Conteúdo programático. Estabora de�novar. O far합니다 Strategy. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então veja aí que a gente pode ir conversando com o Chate PT e ele vai aprimorando o plano de ensino para você, inclusive trazendo referência do próprio PPC.